Hey you! Sou o professor Fernando Siqueira do IUPI, Inglês Criativo. Vamos falar pra vocês aqui de alguns phrasal verbs importantes. Vamos falar algumas, duas formas aqui importantíssimas do verbo learn. O verbo learn é aprender. Aí, uma forma que ele é muito usado é o learn how to. É aprender a fazer alguma coisa. Em inglês a gente fala aprender como, to, seguido do verbo. Aprender como, aprender a voar. Você fala learn how to fly, é uma música do Pink Floyd, por exemplo. Aprender a nadar, learn how to swim. Aprender a tocar violão, learn how to play the guitar. Então você fala learn how, aprender como fazer alguma coisa. Learn how to e o verbo, ok? Então seria aprender a fazer algo. E aprender alguma coisa com alguém, em inglês, não usamos o learn with. Você não fala learn with, você fala learn from. Então, por exemplo, você vai aprender inglês comigo. Você vai learn inglês from me. Você vai aprender com o IUPI. Learn from IUPI. Então, é um pouquinho diferente do que a gente tem a tendência de pensar no português. A preposição é from, não with. Então, learn how to, aprender a fazer alguma coisa. E learn from, aprender com alguém, ou com algum método, ou com alguma coisa diferente. Ok? That's it. Isso é o IUPI, inglês criativo. Valeu por ter assistido esse vídeo. Faça sua inscrição em nosso canal. Compartilhe. Dá um like. E passe aí pra sua galera toda. Inscreva-se em nossa fanpage no Facebook também, que você tem muitas novidades, muita coisa legal. Temos também um blog que você recebe material novo semanalmente, onde você pode esclarecer dúvidas, ter lições de uma forma diferente, um formato diferente. Tem no nosso site também, inglêscriativo.com.br, você vai ter materiais gratuitos pra download, um livro completo, que é um curso básico, muito interessante. Com a tabela de como conjugar qualquer verbo em inglês, e muitas outras coisas gratuitas, que são muito legais pra todo mundo. Se você pretende aprender inglês sozinho, nós temos os nossos materiais, os nossos kits IUPI, que são pra todos os níveis. Com o material, você vai ter um material muito mais interessante do que um curso presencial. O resultado é muito melhor, você recebe um roteiro completo. São livros com CDs e DVDs com as videoaulas também. Os CDs são de MP3, com horas e horas de aula, muito mais completas do que na própria sala de aula. Porque você vai ter os detalhes a acompanhar, você pode ver no vídeo. É uma coisa maravilhosa. Não perca tempo com cursos presenciais. O material IUPI é muito mais interessante. Abrange todos os níveis. Do básico ao avançado. Então, é isso aí. Muito feliz com a sua presença. Um grande abraço do professor Fernando Siqueira.